E bem que viu, bem te vi A sábia, sábia, já sábia A lua só criou pro sol A chuva abençoou O vento diz, ele é feliz A águia quis saber Por quê, por quê, por qual será O sapo entregou Ele tomou um banho d'água fresca No lindo lago do amor Vim do lago do amor, baby